Não vem de papo furado, não quero nem saber E nem cantada barata, tão cheia de clichê E solta logo meu braço, se não começo a gritar Garoto chato, se toca que eu quero passar Eu não aguento mais o tipo sapo conquistador Cadê o príncipe encantado que ainda não chegou? Você pisou no meu sapato novo de cristal Pensa que é sedutor, mas vai levar um tchau Na minha história de amor, você não é o ator Não, 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 não Não, 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 não Na minha história de amor, você não é o ator Não, 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 não Quis imitar lobo mal e se deu mal no final Não, 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 não Pinóquio, cara de pau Não, 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 não Não vem de papo furado, não quero nem saber E nem cantada barata, tão cheia de clichê E solta logo meu braço, se não começo a gritar Garoto chato, se toca que eu quero passar Eu não aguento mais o tipo sapo conquistador Cadê o príncipe encantado que ainda não chegou? Você pisou no meu sapato novo de cristal Pensa que é sedutor Vai, vai, uh! Na minha história de amor, você não é o ator Não, 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 não Quis imitar lobo mal e se deu mal no final Não, 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 não Na minha história de amor, você não é o ator Não, 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 não Quis imitar lobo mal e se deu mal no final Não, 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 não Pinóquio, cara de pau Na minha história de amor, você não é o ator Não, 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 não Quis imitar lobo mal e se deu mal no final Não, não, não Na minha história de amor, você não é o ator Não, não, não Quis imitar lobo mal e se deu mal no final Não, não, não Não, não, não Tchau